Quando as amizades são lembradas, verificando aqueles que vieram para somar em nossas vidas. Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos nesse vídeo. Você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Saiba que os canos e tubulações, eles representam conexões, a passagem de sentimentos ou a influência entre as pessoas, ou que ela está imersa a conexões sociais. Saiba que um cano grande, ele pode representar uma maneira difícil, uma maneira difícil da pessoa sair de uma situação, ou até mesmo ela está imersa em conexões sociais, quando a pessoa sente que está muito conectada a seus amigos. Interagir com um cano, isso representa a análise de conexões que existem no meio social, verificando quais seriam mais produtivos, em meio a uma grande necessidade futura. Ou seja, analisando as amizades que vieram para somar. Ver um cano de água. A passagem de água por esse cano representa algo muito importante. A análise sobre o bem-estar e saúde. Talvez analisando os conselhos que recebeu sobre o bem-estar e saúde. analisando se esses conselhos realmente funcionam. Quando quem deu o conselho não está por perto. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais. E ative todas as notificações.